Festas e Eventos TV Um oferecimento de MediaMax O jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul MediaMax.com E Shoin apresenta agora para nós o MTM Japão de som automotivo Olha só que bacana É isso mesmo Zé Marques, é o Made in Japão chegando diretamente aqui de Fuji Para a primeira etapa MTM Japão de som automotivo Vamos lá? O evento contou com um grande público Que pôde conferir as máquinas tunadas Foi um espetáculo de carros equipados Cada um em seu estilo As mulheres também compareceram com um toque feminino em seus carros O evento em si era um campeonato de som O evento em si era um campeonato de som E agora o show de Willing Manobras de Motos Para quem não sabe, Willing, como é chamado no Brasil e aqui no Japão É um esporte não regularizado Onde os pilotos arriscam variadas manobras desafiando o perigo com muita ousadia Após as manobras radicais Encerramos o dia com uma racha de som que completou a festa Bom galera, chegamos ao final de mais um Made in Japão Espero que tenham gostado Porque isso aqui é feito para vocês com muito carinho Tchau, até a próxima com mais um Made in Japão É com vocês, Zé Marques Sayonara Fique com a gente no site eventostv.net A nossa hospedagem e transmissão Você sabe que é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê